Música E quem vai abrir a primeira jornada científica que vai discutir assuntos relacionados à infância e à juventude é a doutora Janete Pontaleão. Janete, primeiro, o que é a rede de atenção à criança e adolescente? Bom, formou-se a rede de atenção à criança e adolescente na Serra por uma iniciativa do CAPSAD e do Juizado Especial de Pequenas Causas, do Juizado da Infância e Juventude, onde um só setor não era capaz de cuidar de todos os interesses da criança e adolescente. Então, baseado nisso, chegamos à conclusão que vários setores, iniciativa pública e privada, pessoas devidamente comprometidas teriam a competência necessária para cuidar de todos os interesses, de todas as dinâmicas que direcionam a criança e adolescente deste município. E qual que é o principal objetivo dessa rede? Conscientizar aquelas pessoas que trabalham com a rede, principalmente os professores, as pessoas ligadas à questão da saúde, à promoção social, para ver que a questão é complexa, ela depende de várias outras unidades e principalmente da população, da iniciativa privada, do cidadão, porque se não fosse, não daremos conta de tantas necessidades que a criança e o adolescente tem neste município. E hoje, aqui, a sua participação, você vai abrir a palestra, o que vai ser discutido? Quais são os projetos? Inicialmente, nós vamos falar sobre as diversas formas de transitar pela rede. Na parte da tarde, nós vamos ter os eixos de discussões, que vão envolver psicanalistas, psicólogos, médicos, pessoas da justiça, promotoria, defensoria pública. Então, todas aquelas pessoas que trabalham com o sistema de justiça, que é muito mais amplo do que trabalhar com a justiça, só puramente simples. O Sidenberg Rodrigues é outro palestrante aqui da primeira jornada científica. Sidenberg, qual é o tema da sua palestra de hoje e sobre o que ela fala? O tema é solidariedade. A gente está aqui numa jornada científica de integração de redes para o atendimento da criança e do adolescente. A gente acredita que só é esse o caminho para a gente debelar a degradação social que assola os nossos jovens. E a palestra, como fala de sustentabilidade e de solidariedade, a gente acredita que esse seja o grande amálgama e a grande liga dessa rede passe pela solidariedade, principalmente. A gente tem que se despojar de todos os nossos preconceitos, de todas as nossas amarras pessoais e espirituais para a gente entender o mundo como pensar coletivo. Acho que a solidariedade, ela entra assim como uma coisa de uma... a sutileza da integração, a amizade, a compaixão e todos esses componentes que fazem a nossa rede fluir, conforme essa é necessária. E por que esse tema, a solidariedade? A solidariedade é uma coisa que a gente tem que evocar muito nesse tempo de crise, principalmente. Quando falha o econômico, costuma-se falhar tudo, né? Porque as pessoas acham que o mundo é em função do ter e não do ser. A solidariedade, ela nos lembra o tempo inteiro que mais do que ter, a gente tem que se relacionar da melhor forma, resgatando a raiz emocional da responsabilidade, que tenha compaixão, tenha solidariedade. E essa solidariedade, pra gente, é um grande laço que amarra tudo isso de forma mais sutil e mais sensível possível. Um dos temas que está sendo discutido aqui na jornada é essa reintegração da sociedade pública com a sociedade privada voltada para assuntos relacionados à criança e adolescente. Você, como representante da ArcelorMetal, qual que é a importância de ter aqui dentro da empresa sendo discutido esses assuntos? Olha, a ArcelorMetal do Paraná se sente muito honrada com o CDIAR e esse evento aqui dentro, né? A gente acredita que a integração é o melhor caminho para a gente debelar a degradação social. A integração entre as esferas é o melhor caminho para a excelência. A gente tem Espírito Santo, inclusive Vitória especificamente, grandes clínicas de tratamento para dependência química. E a gente ouve muitas críticas externas de que a gente não trabalha integradamente. Então, integrar os esforços, eu acredito que é uma maneira de maximizá-lo, de potencializá-lo, de tornar o Espírito Santo mais com a referência, né? Mais um centro de acolhimento para todas essas questões sociais. O Padre Xavier é um dos participantes aqui da primeira Jornada Científica. Padre Xavier, você é integrante da Rede Aica e fala um pouquinho do seu trabalho também. É, a Rede Aica, atendimento integrado à criança ou adolescente, nasceu a partir da pastorada menor da Igreja Católica, que começou no bairro de Novo Horizonte, atendendo crianças no tempo livre da escola. E, visto o sucesso dessa experiência, ela foi se ampliando em outros bairros. Atualmente, nós temos em Central Carapina, em José de Ancheta, em Planalto Celano. Temos três abrigos, que atendem crianças e adolescentes com os vínculos familiares fragilizados. E um programa de liberdade assistida, comunitário, que atende cerca de 300 adolescentes em liberdade assistida. São adolescentes que cometeram atos infracionais não muito graves, que, portanto, são acompanhados por uma equipe e, na alternativa, o sistema de internação, que a gente sabe que é muito caro e nem sempre consegue recuperar. Você acredita que hoje, qual é o maior desafio de você educar e manter bem um jovem, uma criança, adolescente, hoje no nosso país? Eu acho que qualquer iniciativa, do ponto de vista educativo, até do ponto de vista de profissionalização, não vai ter êxito se a gente não trabalhar as relações de amorosidade, de cuidado, de ternura, de afetividade. Eu sempre costumo dizer, com quem trabalha comigo, que não adianta a gente pensar o futuro desses meninos se a gente não consegue trabalhar uma dimensão, que é aquela da afetividade, que eles não receberam. Eles, infelizmente, nascem em famílias totalmente desestruturadas, famílias que não são capazes de ofertar essa afetividade, porque provavelmente nem eles receberam. Então, essa falta de afetividade que faz com que a gente não consiga trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, a autopotencialização, quer dizer que acreditar nas suas próprias capacidades, no seu próprio potencial, para deslanchar na vida. Então, o grande processo que nós temos que fazer é fazer com que essas crianças e adolescentes possam se sentir amados, compreendidos, para depois viabilizar o próprio futuro. Obrigado. 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 Obrigado.